Música Boa tarde, boa tarde a todos, programa mais chegando pra você na sua TV Pampa. Hoje, numa tarde muito especial, sua companhia, sua audiência pra nós é muito importante. Muito obrigado a todos. Gente, vamos tornar então a nossa tarde especial pra lá de boa, né? Cuidando da tua família, da tua saúde, da tua energia espiritual. E fica com a gente aí nos próximos 30 minutos, que vai ser muito bom, vai ser muito bom, né? Bom, vamos lembrando de todos que estamos aí de consulta em Porto Alegre, São Leopoldo. E eu me esqueci de falar no programa de onde, gente? Que quem ligar no horário do programa tem o quê? Desconto especial na consulta pra Porto Alegre, Tramandaí, São Leopoldo. Vale a pena o desconto, gente, vale a pena. Então vai ligando, a gente tem horário que tem desconto especial aqui no Algo Mais pra você. Já vou iniciando o programa do Andar e ele, meu, boa tarde muito especial. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pai. Boa tarde a todos os telespectadores. É, não se esqueçam também de acompanhar a gente nas redes sociais. Você tem ali o Facebook, você pode seguir a gente, nosso canal do YouTube, você também pode se inscrever. E sim, eu já vou tirando a carta do dia. O que mais vale um cigano com o seu baralho aberto do que 10 ciganos com o seu baralho fechado? É, é verdade. Por que eu falei isso, gente? Não é pra ir, não. Ai, Gabriel, Gabriel, ele tacou a corda hoje o que vale 10 ciganos de baralho. Não, não, certo. Por que eu falei isso? Porque olha só a carta que hoje abriu o baralho. Foi de cigano, só pode. Não, é carta do amor, pai. É carta que inclusive representa Oxum também, representa Imanjá. Uma carta que fala muito da parte amorosa. Então, isso a gente tem, que às vezes o pessoal acha que... Eu sei porque o Gabriel tá assim, produção. Nós tínhamos falando há pouco de memórias de São Paulo. Ah, não. Memórias de São Paulo do Gabriel e suas... Sapatice na capital bolivista. Ai, Pedro. É verdade, Lenora, ele arrepiou a época da... Tem um vídeo, mostra aí um pouquinho do clipe da Gritos de Paz, na época do Gabriel arrebentava em São Paulo. Tem um trechinho do clipe aí? Mostra pra nós que vocês vão ver essa figura. Pode mostrar o câmera, mostra essa figura. O jogador de casa. O Gabriel tem outras qualidades, gente. Ele é músico, compositor e tocador. De quem que tu tocou? De instrumento toca, Gabriel. Gaita, piano, violão. Aqui, ó. E folio. Aí, ó. Vai curtindo um pouquinho da Gritos com vocês. Vamos ver. Cadê o Gabriel? O Renato. Isso. Olha o Renato, o Ruhu, todo. Eu vou gumar e só falta um pedro ali, né, gente? Tá aqui, meu? Tô ladinho. Aí, cadê? Aí, o Gabriel cantando. Bota o Gabriel na caixa aí. Pô, moça, continua. Tô ladinho. Um pouquinho aí do Gritos de Paz. Aí, aumenta, aumenta o show. Pô, esse clipe tá bom, né, Chefe? Liga a TV. Chefe, continua. Tá certo. Gabriel, o primeiro nome é essa música, Gabriel. Coisas Boas. E essa música... A gente quer o compositor. Aí, Joe. Rapaz, tô de brincadeira. Vai mostrando, vai mostrando. Vai mostrando a Gritos aí. Essa música ganhou o prêmio no Texas, rapaz. Ganhou o prêmio no Texas? Sério, ganhou? É. No Self by Self, um dos maiores festivais do mundo. E a única banda brasileira que ganhou o prêmio foi a Gritos de Paz com Coisas Boas. Tá aí, Coisas Boas. Então tá legal, hein? Lembrando, o Gabriel compõe ainda, né, gente? É, a gente faz o que pode. E a torna, todo mundo toca aí. Eu toco violão, canto no banheiro, toco tambor, o Gabriel toca teclado, guitarra, bateria, o gumbum contra baixo. Renato, guitarra. Então tu quer dizer que quem quiser contratar... Tá valendo a minha carta do dia aqui. Quem quiser contratar a dona Gritos de Paz, que eu agora com o pai Pedro participando. É verdade, vamos fazer o lá, o, como é que é o... Show. Não, show, não, aquele só, acústicos. Ah, acústicos. Placa, 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 placa. Fazer o luau. Ah, o luau. Como é que a Nato falou, o APJ? Bom, Gabriel, tu leu a carta de hoje do cigano que joga com 10, não joga com nada? Pois então, voltando ao tema do dia, do dia de hoje, a carta especial que saiu. Gente, hoje é um dia bom pra quê? Pra falar que ama a esposa, pra falar que ama o familiar, pra falar que ama seu pai. Pai, eu te amo. Te amo, pai. Entendi. Vem pra mim, olá Pedro. O Gabriel subiu. Tá fora da casinha. Tá fora da casinha. Olá Pedro, gostaria de saber o que está acontecendo com o meu filho. Eu também queria saber, gente. Mas vocês viram aí o que está acontecendo. Depois que a mulher dele foi embora daqui de casa, ele não quer mais saber de nada, seu Pedro. Pediu demissão e às vezes fica trancado dois dias no quarto. Estou com medo, seu Pedro. Que ele possa estar usando alguma droga. Qual a sua orientação? Aliás, 558. 55 anos. O Dado Alias está apavorado. O filho brigou com o homem que está chorando. Ele disse, não, não tem droga. Ele está no chororô. Está lá curtindo uma fossa, dois cotovelo. Não estou vendo aqui. Talvez. Estão tomando lá umas coisinhas, uns remedinhos. O menino está depressivo. Relaxa, Dado Alias. Não estou vendo a coisa com esses olhos. O problema é que a mulher foi embora. E tem homem que chora. Um homem também chora. Você sabe tirar essa música do Fagner? Lembro, pai. Mas eu estou pensando aqui na Dona Eliege. Isso aí. Derruba o homem. Derruba, derruba. Cuidado com a depressão. Cuidado para o seu filho não realmente... Se não está usando, cuidado para ele não usar. De fato, vias de fato. Esse risco existe, Gabriel? Olha, perante o jogo de cartas, sim. Porque a gente tem o Chapana respondendo junto aqui, né? Então ela tem que cuidar, assim, do seu filho. Porque a depressão pode levar ela ao isolamento. A questão da frustração. Isso é muito sério. Isso é muito perigoso. Tem muitos... Eu vou dizer jovens. Eu vou dizer pessoas de 25 anos em diante. Que já pega mais a minha faixa etária de idade. Tem muitas pessoas que sofrem depressão, pai. Tenho amigos que hoje relatam... Depressão hoje, Gabriel, tem que se encarar muito. Com muitos bons olhos. Porque, gente, boa parte da depressão, o que é que ela é? Perturbação espiritual. E hoje, infelizmente, eu estou aqui na minha sala atendendo as pessoas do Gabriel também. E tu vê pessoas que estão com depressão e que acabam cometer suicídio, Gabriel. Pessoas que sofrem. Está aí. Esse vídeo retrata muito disso. Da pessoa perder vontade pela vida. Uma decepção com o amor. Uma decepção com o desemprego. Tantas outras levam pessoas ao suicídio. Não é à toa que tem hoje uma campanha muito forte em todas as mídias, né? Justamente tratando essa questão da depressão que leva ao suicídio. Pessoas que acabam tirando a sua própria vida por não suportar desafetos afetivos, desemprego, dor, perdas. Então, amigo e amiga, fique muito alerta a isso. Fique muito alerta. A espiritualidade pode tratar muito bem esses casos. porque a perturbação espiritual e a depressão tem muito a ver com a espiritualidade, sabe? Então, não dá para facilitar, não. Vou chamar o WhatsApp, vamos? Vou rodar o WhatsApp para você que participa. Através do programa Roda o WhatsApp. Oi, Pedro. Seguinte, aqui é Jorge. Jorge. A data é 30 de 1 de 65. O que ele está falando comigo? Que antes eu estava sempre cheio de mulheres. Hoje eu estou sem nenhuma. Olha o que ele falou. Antes eu estava cheio de mulher. Agora eu não arrumo nem para o gasto. Estou sem nenhuma. Quem tem muita mulher, ferve direto. O que leva, Gabriel? Feitiço na cabeça. Vá, voto. Ah, leva. Nem olhou para as cartas. Já leva. É, tenho a certeza disso, meu amigo. Porque o problema é a demanda do passado. Alguma das suas namoradas aí, ó. Essa música é linda, gente. É, esta música é muito linda. E levou na cabeça, né, Gabriel? Joga aí, Gabriel, por favor. Eu joguei. E por incrível que parece que o pai leu as cartas, gente. É verdade. Eu estou olhando aqui e tem demanda, sim, segurando esse senhor. Pessoal, pensa comigo. Tu foi lá, conquistou o coração da moça. Ela vibrou junto contigo. Que nem a carta do coração que eu tirei há pouquinhos minutinhos atrás. E ela foi lá, revoltada, porque tu não respondeu mais ela. Ela foi lá no pé da bomba gira e falou, vou botar esse homem e não enche. Foi uma. Foi duas. Foram lá, três. Três mulheres. Trancaram os caminhos, fecharam. Trancada. Até a boca. O cara não consegue mais mulher, rapaz. Não. A gente consegue te ajudar, Gabriel. Tá, então tá certo. Liga pro Tereza TV 2250. Aproveita que quem ligar no horário do programa tem desconto especial na consulta em Porto Alegre, Tramandaí e também na cidade de São Leopoldo. Basta você ligar, agendar o seu horário. Você conhece o nosso endereço aqui em Porto Alegre, na Rua Marista 441? Conheço um pouquinho do Ilê. Aqui, ó. Tá aí, gente. Vamos adentrando aí os portões da Rua Marista, aqui no 441. Na casa de Oxum, na casa de Axé. Uma casa construída com sacrifício, com trabalho e com dedicação, mas com muita fé. E essa casa, como digo, é um presente que presenteamos os homichás. E todo momento a gente tá sempre cuidando de vocês, né, gente? Então, esse ambiente que você é recebido aqui na Rua Marista 441. Claro, também tem o nosso endereço também na cidade de São Leopoldo, né, gente? Ali no Vale dos Silas, na João Corrêa Esquina Independência, está aí o nosso consultório, que é nesse prédio, no prédio Cilec, prédio conhecido. Ali na João Corrêa Esquina Independência. Então, basta você ligar, agendar o seu horário. E, claro, na cidade de Tramandaí também. Bem ali perto da plataforma de pesca de Tramandaí. Olá, Pedro Jochum, o que devo fazer para melhorar meu casamento? Estamos casados já há mais de 40 anos. Meu marido, depois de velho, ficou rabugento, seu Pedro. Ele acha que o mundo gira em torno dele. Não me dá carinho, sinto falta daquele amor. Doloso quando há intenção de amar. O que está acontecendo? Qual a sua orientação, dona Meg Bairro Auxiliadora? Gente, eu acho que quando um casal está há muito tempo, e aí costuma dizer, é, no passar dos tempos, a gente se tornou amigos. Feio, feio. Amigos sempre, amantes eternamente. Isso que a sua mulher quer ouvir. Isso que o seu marido quer ouvir. Amigos, irmãos, não. Pode ser tudo irmão, amigo, tudo... Não pode deixar de usar a palavra, somos eternos amantes. É isso que houve, minha amiga. Ele se tornou rabugento, o centro das notações, e perdeu o bom senso. E saber que um homem acarinha uma mulher, que um homem idolatra sempre a sua rainha. E é isso que está lhe faltando. A senhora vai ligar agora. De rabugento, eu vou deixar ele um docinho para a senhora. Ele vai ficar um docinho, minha amiga. A senhora vai ligar para nós, porque o seu marido aí está com umas referências um tanto estranhas. E isso é ruim. Está machucando a senhora. Depois de 40 anos, não recomendo. Porque separe de jeito, maneira, nem se tivesse menos. Mas recomendo, sim, lutar pelo casamento. Gente, por que muitos casamentos hoje se atrapalham? Porque as pessoas não lutam. As pessoas lutam muito pouco. As pessoas não têm paciência. Casamento vai para o espaço. E, olha, vocês estão falando com um cara que sabe de casamento. Porque eu estou no meu terceiro casamento. Verdade. Eu gosto, né, gente? Quem não gosta, não casa. Eu estou no meu terceiro, não é? Então, aí, cada vez eu aprendo mais. Hoje mais do que nunca. Em casamento, a gente entendeu, Gabriel? Quando tiver a tua namoradinha, tua esposinha, tu vai endolatrá-la. Vai fazer que nem eu faço para a rua. Café da manhã. Comidinha, drinquezinhos para o meu amor. Ela adorou os drinks de verão, né? É, você faz drink também. Quando a gente ama, a gente faz com carinho, né? Então, o que eu peço aqui, a nossa amiga, a dona Meg, do bairro Auxiliadora, é que venha agendar um horário conosco. Liga agora. Aproveita agora que tem promoção no horário do programa. Agenda o horário através do 332.50, que também é o nosso WhatsApp. Eu vou chamar no WhatsApp, eu vou dar ele. Roda o WhatsApp. Meu nome é Cricchelli e gostaria de saber se fazem batuque para o meu marido, porque ele está estranho e afastado. Afastado significa não comparece. Não comparece aos deveres do matrimônio. É, está delicado. Eu tenho certeza que ele não sumiu. Não comparece. Gabriel, fizeram batuque para a pistolinha do homem, não fizeram? Eu vou até fazer uma coisa que eu não faço. Pode mostrar as cartas, mas eu vou dando aquela olhada que você só ganha quando vem fazer a consulta aqui. É. É, aquela olhada clínica. Ela quer saber se fizeram sim e ainda estudaram qual seria o melhor ponto. Apetaram a pistolinha do homem. É, foi forte o feitiço aqui. Agora, mas vamos falar de uma coisa. Ela já está sentindo, olha a aliança ali com o chicote, vem junto com os caminhos. Ela está sentindo que a aliança dela já está fazendo, já está escorregando o dedo. Está saindo fora. Agora, tu sabe, Gabriel, que essa história de pistolinha não pistolinha, gente, para a mulher é muito mais fácil, né? Pelo menos a gente acha, não. Ah, não estou aqui, estou com dor de cabeça, aquela coisa. Ah, não, todos os meus dias estou com isso, estou com aquilo. E o homem aceita. Agora, quando a mulher, estou com o patrão, e aí? E a pistolinha? Aí o homem fica todo encabrunhado, gente. Se joga ali, se joga aqui, fica pensativo. E sabe o que aconteceu comigo? A culpa vai até no chefe. A culpa vai até para o chefe. A culpa é todo mundo, chora, dorme, seu maritacinho. É, mas eu acho que aqui, pelo que o jogo está marcando, tem como reverter esse quadro, pai. Eu acho que não tenho certeza, porque aqui está marcando outra pessoa, atrapalhando os caminhos deles. O que tem outras pessoas aqui? A gente vai tirar do teu caminho, pode ficar tranquilo. Mas assim, que nem o caso do nosso amigo Jorge lá, nosso amigão, que foi ali e arrumou bronca para esse coçado. Aqui no Ilha a gente precisa trabalhar de uma maneira séria, não é mesmo, pai? Tá certo, Gabriel. Olá, Pedro e Jochum. Gostaria de saber por que minha tia causa tanta discórdia na família. Sei que ela é uma pessoa que sofreu muito no passado, mas hoje ela vive em pé, beguerra com todos. Parece que se vinga todo dia em qualquer pessoa. Está sempre estressado e adora ver o circo pegar fogo. É do capeta essa tia aí, cruz, credo. Eu queria poder ajudá-la. Tem algum problema espiritual? A Letícia, vamos dar uma leitinha aqui para a Letícia, que quer ajudar a titia. A titia quer um Exu em vida, que é um capeta. É, ela tem magos do passado, sabe? Ela saia aquela, me derrubaram, mas amanhã vou puxar o tapete de todos da família, de amigos, porque me fizeram isso lá no passado. Então hoje eu vou puxar o tapetinho de todo mundo, porque o bichinho é do capeta. Problema espiritual não, problema é de outras coisas, menos espiritual. Não vejo problema espiritual com ela. Vejo problema dela não saber lidar com as perdas do passado. E hoje virou a meméia. A gente tem que falar, gente. Tem coisas que não são espiritual. Tem um caso aí, gente, que eu recebi uma carta, que eu estou cuidando já. Cadê a minha música de suspense? Gente, tem casos que é complicado. Muito complicado. Eu recebi agora um caso que eu já estou trabalhando, mas eu vou relatar aqui para vocês. Devem estar nos assistindo, até que são telespectadores assíduos do programa O Mais. Eu recebi, não uma ligação, mas várias pessoas da família. A sobrinha, a tia, o pai, a mãe. Preocupado com quem? Com parente. Parente. Vou chamar de tio Nonô, tá? Vou dar um pseudônimo. O tio Nonô e a tia Maria. O tio Nonô está trancado dentro de casa Há dois anos. O tio Nonô não toma banho. O tio Nonô proíbe a visita dos familiares que se preocupam com ele. Gente, antigamente o tio Nonô ia buscar pão na venda. Não vai mais. E a tia Maria, que lutava por ele, está igual a ele. Já não toma mais banho, não sai de casa. Já é um bom tempo. Exclui os familiares. Que muitas das vezes não conseguem nem sequer bater na porta da casa. Porque não são atendidos. E todo mundo se preocupa. O que está acontecendo com o tio Nonô? E a tia Maria. Gente, quando a gente tem um familiar que passa por um problema, é óbvio que ele tem um problema mental, que ele tem um problema de saúde, que ele tem uma perturbação espiritual, que ele tem um espírito que rodeia a vida dele, que atrapalha a vida dele e que estraga. A gente tem que ficar alerta com as pessoas que a gente ama. Porque daqui a pouco tu vê pessoas enclausuradas, que não saem do quarto, que ficam ali, ó, alimentando, alimentando, dando ouvidos a coisa ruim que só atrapalha. Queridos amigos, queridas amigas, ficamos e fiquemos alerta perante situações dessas, com pessoas que ele te ama. Caso aqui, é um caso, como eu falei, eu já estou trabalhando para eles, mas o caso deles me fez pensar quantas outras pessoas vivem esta situação, Gabriel. Você é. Eu concordo, eu estava ouvindo aqui a questão da carta do tio Nonô. O tio Nonô é a tia Maria. Tia Maria é delicada. Agora também viveu uma coisa muito forte na cabeça, pai. Desculpa, gente. Quer fazer uma quebra de feitiço forte? Faz algo para te fortalecer. Quer um emprego? Faz algo para se fortalecer. Fortaleça a tua energia, quer um novo amor? Faz algo para te fortalecer. Tá certo, Gabriel. Vamos chamar o WhatsApp, Gabriel. E tu responde o WhatsApp. Roda o WhatsApp. Oi, seu Pedro. Sou Silvia de Sapiranga. E gostaria de saber por que eu não tenho sorte no amor. Tenho 66. Minha idade é 66. 66, mas tenho bastante, como é que eu vou dizer, pessoas que se dizem apaixonadas, coisas assim, mas eu não consigo não dar certo as coisas. Obrigada. Um abraço. De nada. De nada. Olha aí, Gabriel. 66, dois chinelinhos. Dois chinelinhos. 66, uma pessoa que quer se apaixonar, mas não consegue. Não é que não tem pretendente, você até tem, mas ela não sente aquela coisa. E ela quer, Gabriel, é demais. Joga para ela. Exato. Eu estava jogando enquanto ela falava, pegando a energia dela, que ela botou todas as palavrinhas que ela falou. E ela está com os caminhos amorosos bem abertos mesmo, não é que é verdade? Agora o jogo ele pede para ela não ficar temerosa ao selecionar as pessoas. Não tentar resgatar algo do passado com o novo amor, porque o novo amor ele está trazendo novidades, o novo amor ele está ali para reconstruir, talvez o que aquela pessoa lá de trás não reconstruiu. E também para te ajudar na parte energética. Poxa, é o que eu menciono quando a gente vai jogar para um cliente que nem o pai, quando foi e começou o programa, pá, jogou e deu aquela jogada linda, com os blusos todos abertos, falando que o amor estava maravilhoso. Que é o caso da nossa amiga aqui, o que está faltando para ti? É um axé de segurança? Um axé bom para te firmar com uma pessoa? Porque tem pessoas, agora tem que achar a pessoa certa, né pai? Está certa, a gente está na natureza, se dê para a nossa amiga de Sapiranga, ó. Beijo, quer dizer, para a Sapiranga, que apareça por Sapiranga, mas de vez em quando, é ali no oeste. Também fui lá. Beijo para todo o bairro. Também foi a Sapiranga que tu foi, é verdade. Deu polido? Tente, tente. Olá, Pedro e Jaxu, meu pai foi ao médico. Na semana passada, seu Pedro, fazer alguns exames de rotina, desde que ele voltou, seu Pedro, notamos que ele está cabisbaixo, desanimado, isolado dentro do quarto. Ele sempre foi uma pessoa lúcida e bem animada, com a vida, sempre encarou tudo de uma maneira muito especial. O que está acontecendo com o nosso pai? O que os blusos dizem? Ele não revela nada que o médico falou. Ai, coisa boa não é, né gente? Se não, eu chegaria em casa, é normal, né? Tem coisa que não precisa jogar, né? Acho que vocês estão na hora de conversar com o pai de vocês. Eu vejo um problema sério de saúde, mas é um problema que pode ser remediado se houver o tratamento. Se ele ficar a coar dentro do quarto, fechado, só vai piorar, gente, só vai piorar. Então agora, a família, os filhos, principalmente os filhos e a esposa, se eu tiver, a hora de tomar atitude, mas por favor, faça isso que o seu pai está precisando. Algo abalone muito forte, Gabriel. Exato, e o jogo de cartas, ele vem com um peso marcando que ele está trazendo um fardo. Um fardo que, olha... O segredo é um silêncio, Gabriel? Não, pai, e aí eu vou ter que concordar com a pessoa que escreveu a carta, porque não é um pai, não é dois, não é três, não é quatro, a maioria é 99,9% dos pais, eles são assim, então você que tem um pai assim, uma mãe assim, que fala, tá bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, dá uma checada, o pai falou que é para chegar e dar aquele famoso botar na parede, fala com o teu pai, e aí vem a intimidade, você tem que ter intimidade com o seu pai, aí me vem muita coisa na cabeça, pai, tem aquele puxão de orelha, às vezes as pessoas vêm se cobrando o que não plantaram, que é o que tu perguntou lá no início do programa também, aquela situação que a pessoa quer ter uma intimidade com o pai que não foi plantada, aí com 30, com 40, com 50 anos se arrepende, reconstrua a sua família agora, pode ser resgatada, não é, Gabriel? Reconstruir. Então, fala com teu pai, liga para nós, se a gente puder ajudar, com certeza faremos, acho que teu pai precisa de auxílio, de vocês, de médico, de cuidado com espiritualidade, espiritualidade faz a diferença em muitos, em muitas situações. Olha, hoje ainda, aquela moça que me trouxe aquele presente, aquele dia, veio lá na recepção hoje, bem feliz, eu pedi, eu não vou precisar fazer cirurgia, não sei que tu não fez, mas eu fiquei boa. O médico disse, não vai ser necessário fazer cirurgia, aí é uma coisa boa, não é? Vamos rodar o WhatsApp, gente? Roda o WhatsApp, vai. Boa tarde, Sr. Pedro. Boa tarde. Não vou me identificar, mas eu gostaria de saber se esse ano eu vou realizar meu grande sonho de ser mãe de novo. querida, querida, que a mãe Oxum te abençoe, ela quer ser mãe novamente, uma olhadinha, e eu, minha mãe. Sim, tem toda a probabilidade, tá, de tu conseguir essa gravidez, ter essa gravidez. Me mostra aqui uns probleminhas, tá, relacionado à tua saúde, alguma coisa boa, mas que interfere direto na questão da tua gravidez. Querida, eu acredito muito nos orixás, já vi muitas mulheres na tua situação vir a ler, fazer um axé, uma misericórdia para o Chum, e tudo acontecer, tá, tudo acontecer de uma maneira mágica, que a vida é assim, a vida é uma magia, uma coisa linda, né, uma criança, o nascimento de uma criança, a vida se construindo e reconstruindo a todo momento. Vai lá, acho que você vai ser mamãe agora, no ano de 2020, que o Chum te abençoe e te dê toda essa possibilidade. João, mais uma cartinha. Olá, Pedro, sou proprietário de uma imobiliária aqui no Vale dos Sinos, atingimos metas razoáveis no ano passado, mas agora, no ano de 2020, é preciso sair da zona de conforto e aumentar a meta de desempenho da empresa. Como é a principalidade do problema, João? Seu João Guilherme. Seu João, assim, seu João, nós realizamos um trabalho, que ele é fantástico, um dos trabalhos que a gente indica para empresários, para profissionais liberais, profissional liberal, profissionais que querem fazer a diferença. Gente que quer, executivos que querem fazer a diferença, porém com uma peculiaridade. Um trabalho voltado para isso, uma assessoria voltada o ano inteiro, cuidando de vocês, cuidando da atividade profissional, cuidando daqueles contratos, mas cuidando da tua espiritualidade, da tua família, daquele contexto que nós falamos em todos os aspectos. É a família, é a tua espiritualidade e as tuas conquistas. As conquistas, as realizações, o teu profissional. Ele é feito assim, que é o EBOC. Um trabalho muito especial, dos mais conhecidos dentro do IRE, já realizado dentro de centenas de pessoas, desse grupo maravilhoso, onde a gente só fica feliz. Porque vê que as pessoas conquistam, ah, seu Pernambuco não vai ter problema, não vai ter problemas. A vida faz parte, os problemas fazem parte do dia a dia. Mas o mais importante é tu ser cuidado, ter orientação e cuidado espiritual, gente. Hoje eu vinha de Porto Alegre, eu vinha de Tramandaí, hoje pela manhã, meu celular no meu carro, o Viva a Voz me ligou, segunda-feira é o dia dos empresários, né, Gabriel? Muitos empresários, Pedro, estou realizando, não tenho que fechar o contrato essa semana, Pedro. Não tem problema, me manda um recadinho lá pelo WhatsApp, já estou agilizando hoje para ti. E é assim que é feito aqui no ILE, não tem nada de mistério. Mas tu ter alguém que possa te auxiliar, te cuidar do teu desempenho profissional, na tua segurança, para tua família, ô, meu querido, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai na dinâmica, amigo, que tem aí aqui no Vale do Cidro, uma imobiliária aqui no Vale do Cidro. O Vale do Cidro está crescendo muito nesse setor aí, gente. O senhor João Guilherme, tá, senhor João? Liga para nós, o meu consultório ali, é ali no São Leopoldo, coração do Vale do Cidro, ali. O senhor aí está aí, o nosso endereço é no Selex, o senhor deve conhecer. O senhor já ocorre a independência, tá? Agenda horária, vai ali conversar conosco? Tenho certeza que o senhor vai sair com uma expectativa muito favorável. E lembrando que todo trabalho voltado para a dinâmica profissional, ele é sim estendido para os seus familiares. Gabriel, vamos mais uma cartinha, Gabriel? Vamos, vamos. Para ti, Gabriel. Olá, Pedro de Oxum, após ter uma gestação complicada, a minha filha nasceu com bastante saúde, mas sim que estou fraca espiritualmente para cuidar dela. A nossa amiga Lívia, de 38 anos, ela se sente fraca, Gabriel. Fraca e impotente para até amamentar a criança. O que você está vendo aí com ela? Está frágil mesmo, querido? Está passando coisa que não me apeteceu muito aqui no jogo, não. Está bem? Não gostei do que eu vi na qual o nome da mãe dela, Lívia. A mãe da Lívia? Está passando coisa errada na tua cabeça, viu, amiga? E eu vou puxar a tua orelha aqui. Por quê? Porque o jogo aqui aberto, ele está me marcando, que é essa questão de tu achar. Eu não sei o que esses pais hoje em dia pensam, porque eles sempre falam, se eu não estiver aqui, se eu não estiver aqui, você está aqui. Você vai fazer a diferença. Assim como o moço que ligou, mandou a carta agora, querendo saber se ia dar certo no Vale dos Sinos, para você ver como um vencedor já se coloca pronto à frente quando ele manda suas mensagens já sabendo que vai conquistar. E tu vai conseguir cuidar da tua filha sim. E liga para o 320-1250 que o e-boy está esperando vocês. E é bacana, gente, uma mulher quando dá a luz ao filho, ela tem que ter força para criar a criança. E ela se sente de ter uma obrigação. que muitas dessas mulheres hoje que têm filhos, mulheres, não têm mãe, muitas não têm nem sequer marido, não têm familiares para dar aquele suporte. Claro, elas sabem que é tudo com ela. E se alivia aí, essa moça que está passando por isso. Está sentindo fraca? Vem aqui, vamos conversar conosco. Aproveita sempre no horário do programa, quando você liga, você tem desconto especial na consulta em Porto Alegre, Tramandaí e São Leopoldo. Vale a pena. Então vamos pedir para a Santa Clara, você que está em casa, levanta a mão para o alto, respira fundo, traz para o coração aquela energia do bem daquela vibe do amor pedido, sempre mentalizando coisas boas, gente. Mentaliza a saúde para o pai, para a mãe, trabalho, amor, felicidade, só pensando o bem. Só pensando o bem, deixa o bem te banhar. Te banhar de alegria, de coisas boas, aquele manto sagrado da mãe Oxum, abençoando, te dando todo aquele axé, né? Ô, maravilha! Então, para você que está em casa, vamos lá, vamos respirar fundo comigo. Vamos lá. Respira fundo. Trá! Ô, maravilha, né? A gente faz assim, ô, coisa boa, né, gente? Não tem que fazer isso. Gente, o programa de hoje está encerrando, a gente agradece a sua audiência e volta amanhã aqui na TV Pampa. E nos procure nas redes sociais. Um beijo do Pedro. Tchau, tchau! Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar.